Os jogos favoritos da Rogue, parte 3. Oi, eu sou a Lely e hoje eu vou contar pra vocês sobre o Chrono Trigger, que é o jogo favorito do David, um dos nossos programadores. O Chrono Trigger é um jogo de RPG eletrônico lançado em 1995. Ele foi desenvolvido pelo que a galera chama de Equipe dos Sonhos, que tinha desde o produtor e músico do Final Fantasy até o criador de Dragon Ball. Tem muita gente que acredita que esse foi um dos melhores jogos já feitos, incluindo o David. Em Chrono Trigger você controla o protagonista e seus companheiros por um mundo cheio de florestas, cidades e cavernas. A jogabilidade difere dos RPGs tradicionais da época ao trazer inimigos visíveis no mapa em vez de encontros aleatórios. As batalhas também ocorrem diretamente no mapa, no lugar de uma tela específica, e a história tem até viagem no tempo. E aqui vem o mais surreal. O Chrono Trigger tem 12 finais únicos, sendo 13 nas versões pra DS, PC, iOS e Android. O final que você recebe depende de quando e de como você alcança e completa a batalha final do jogo. Tá bom ou quer mais? O David disse que ele ficou apaixonado pela história e pelo jeito como ela é contada nos mínimos detalhes, tipo o personagem principal balançando a cabeça negativamente ao tentar andar numa direção que não podia. Ele achou o jogo tão perfeito, desde os gráficos, trilhas sonoras, enredo com personagens, gameplay viciante, que o jogo virou seu objetivo de carreira. Ele também disse que se aposentaria em paz sabendo que fez algo do mesmo nível. E um fanfact, ele já zerou o jogo mais de 10 vezes. E aí, você também é fã de Chrono Trigger? Deixa aqui nos comentários, dá like e segue a gente pra parte 4. E também pra ficar por dentro dos nossos jogos.